Psicologia positiva, na prática e sem enrolação, eu te explico depois da vinheta. Este é o quinto episódio da série sobre psicologia positiva e nos vídeos anteriores, mais recentes, eu falei sobre conceitos e descobertas científicas da psicologia positiva. Como você sabe aqui no canal, não tem balela e não tem baboseira. Tudo que eu trago para você é baseado em pesquisa. Se você ainda não assistiu, eu vou relembrar. Psicologia positiva é uma abordagem que trouxe uma proposta diferente da psicologia tradicional. Em vez do foco excessivo nas patologias e experiências negativas, ela passou a valorizar a mentalidade otimista e também o cultivo de pensamentos e sentimentos positivos. Então, a psicologia positiva estuda métodos de quantificar o bem-estar e pesquisa também intervenções que melhoram a qualidade de vida, aumentando a satisfação das pessoas. Bom, em resumo, rápido, rasteiro e superficial, é isso. Mais informações, lembre-se, esse é o quinto vídeo da série sobre psicologia positiva e tem mais quatro vídeos aqui no canal. Em algum lugar aqui da tela, ele vai aparecer para você e eu recomendo que você acompanhe toda a série. Agora, como mostra o título deste vídeo, a minha intenção é falar um pouco mais sobre o lado prático da psicologia positiva. E para isso, eu vou trazer dicas que você pode aplicar no seu dia a dia de maneira extremamente prática para sentir, de fato, a psicologia positiva funcionando. Vamos lá? No meu vídeo sobre as descobertas da psicologia positiva, eu mencionei um estudo da Universidade de Miami. Segundo ele, participantes que escreveram semanalmente sobre as coisas às quais mais eram gratos passaram a se sentir melhor sobre as suas vidas. Tenta fazer isso reservando um horário na sua semana para exercitar a gratidão. Lembrando que a gratidão é um sentimento. Pegue um caderno e escreva sobre o que você é grato por ter na sua vida. Pode ser saúde, um bom emprego, uma família amorosa, experiências, privilégios, não importa. O importante é você reconhecer ao que, de fato, você é grato. Uma dica para você conseguir facilitar o exercício é olhar imagens que fazem você lembrar dos elementos que justificam a sua gratidão, como fotos da família ou de uma viagem inesquecível. Deixe essas fotos no plano de fundo do seu celular, por exemplo, ou em porta-retratos e quadros espalhados ali pela sua casa de fácil acesso e também visualização. Voltando ao registro escrito, vamos lá, você pode escrever também sobre uma característica que você reconhece em si mesmo e lhe causa um certo orgulho. Isso te leva à segunda dica que eu vou trazer agora para você, exercitar a consciência sobre as suas virtudes. Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, estudou as principais religiões e tradições filosóficas da humanidade e teve uma conclusão. No fim do estudo, ele concluiu que as principais virtudes que as culturas, vamos dizer assim, de todas as épocas valorizam são sabedoria, coragem, humanidade, justiça, moderação e transcendência, que é a capacidade de praticar a espiritualidade ou apreciar algo maior que si, como a beleza da natureza, por exemplo. Então, agregue esse exercício ao seu caderno da gratidão, vai fazer muito sentido e trazer vários benefícios para você. Em cada momento que você atualizar o caderno, pense em algum acontecimento positivo da sua vida em que você demonstrou possuir uma dessas seis virtudes. Tenta descrever também como você se sentiu naquela ocasião, como você estava naquela ocasião. Esse é um exercício bem simples que, com o tempo, vai melhorar a sua autoconfiança e o seu bem-estar de uma forma geral. Você terá resultados ainda melhores se transformar o caderno semanal em um diário. Isso só vai tomar alguns minutinhos do seu dia, de preferência à noite, e fará uma boa diferença na sua satisfação pessoal. A última dica que eu quero aqui apresentar para você é praticar Mindfulness. Uma palavra que virou moda há alguns anos e quer dizer atenção plena. Você pode praticá-lo como a meditação, por exemplo, que é bem mais simples do que você imagina. Reserve alguns minutos do seu dia para sentar em uma postura ereta e não fazer nada, além de prestar atenção na sua própria respiração. Esqueça aquela ideia de que, na meditação, você não deve pensar em nada. Esquece isso. Na realidade, a sua mente será inundada por pensamentos e sensações diversas. O grande resultado da meditação é que essa prática ensina a reconhecer os pensamentos e emoções como transitórios e desconectá-los da sua realidade objetiva e da sua realidade naquele momento. A relação disso com a psicologia positiva é que essa capacidade de reconhecer o caráter passageiro das emoções vai te ajudar muito a ter um controle maior sobre as suas ações e entender que é possível encarar a vida de um modo muito mais positivo. Em outras palavras, quem medita com regularidade deixa de ser refém das suas próprias emoções. O que você achou das minhas dicas aqui sobre a psicologia positiva? Bom, lembrando mais uma vez que se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque nós temos conteúdo novo todos os dias. Também o nosso podcast na terça-feira e vídeos de série toda quinta-feira. Se você ainda não deixou o seu comentário, tem algum tema que você gostaria de ver abordado por nós aqui no nosso canal, deixa escrito aqui no comentário desse vídeo, tá? Lembrando que esse é o quinto vídeo da série sobre psicologia positiva e outros quatro vídeos também estão aqui no canal. Procura, assiste a série inteira, você vai entender muito mais sobre psicologia positiva, embasada em ciência e em pesquisa. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!